Eu vou dar aos Srs. Montanaber, lembrando-me do Ocidão, uma nota sobre Roberto de Slandres, auxiliar da Santa Fé. Um grande auxiliar da Santa Fé apareceu nas províncias delvas, no tempo da luta entre Gregório VII e Henrique IV. Era Roberto II. Os Srs. se lembram que nesta luta estava empenhado o Papa São Gregório VII, que é uma das mais altas figuras da contrarrevolução em todos os tempos. E creio eu, com exceção de São Pedro, que não comporta comparação, como apóstolo que pronunciou pessoalmente o Nosso Senhor, eu não sei de figura de papado que mais me imponde e no qual mais vou viver brilhar as características do Papa ideal do que São Gregório VII. Eu estou gravando bem as palavras a uma recomendação da igreja que a gente não faça a comparação de santo e santo. E eu não estou, portanto, dizendo que São Gregório VII foi maior Papa do que, por exemplo, São Presidente ou São Presidente. Eu estou dizendo que eu, na minha hóstica do meu batismo pontubíaca, não vejo outro cristão no qual refusam tanto os terceiros que os do Papa ideal. O que me importa nas ressalvas de outro pontubíaca externa, que talvez não seja assim. Mas, do que me debatiu a ponto de vista, eu não vejo o brilho do Papa ideal refundindo ninguém em São Gregório VII. Sobre esse lema, inclusive eu sou mais morto, que talvez não tenha esse presente neste momento que eu falo, que no tempo de São Gregório VII havia uma contenda entre o Sacro Império Romano Alemão e a Santa Sé a respeito da nomeação dos bichos. de ser nomeados pelo Imperador ou pela Santa Sé. No caso do Imperador nomeado, a Santa Sé daria apenas uma confirmação. Essa questão era particularmente tendente no sentido de respeito a certos episcopados existentes no Certo de Oceano, existentes no Sacro Império, em que a condição de bichos do Certo de Oceano trazia automaticamente consigo também a de um orçadal, portanto temporal, do Certo de Oceano, em que o brilho foi acumulado, e Jesus tinha ao mesmo tempo, um duplo poder, espiritual e temporal. Desde a oportunidade a que os imperadores dissessem que, enquanto os titulares de um poder temporal, desse bispo ficavam na dependência deles imperadores, portanto a nomeação deles imperadores. São Gregório VII sustentou energicamente a tese, que é a tese católica verdadeira, que é a nomeação do bispo por ser espiritual, dependente do seu poder espiritual, intelectivamente do Papa. O Papa pode ouvir sugestões, pode receber indicações ou propostas do poder temporal. Mas é ele que decide. Isso determinou um um choque muito grande entre XXIV, o imperador, São Gregório VII, o Papa, e havia uma tese revolucionária no fundo. São Gregório II e XXIV, sustentando que o imperador tinha direito de nomear bispo, sustentava que a Igreja estava abaixo do Estado. E no fundo acabava dando elitismo, porque a Igreja está abaixo do Estado, sujeita ao Estado, é uma Igreja que não é reconhecida oficialmente como verdadeira. Sendo oficialmente reconhecida como verdadeira, ela tem que estar necessariamente acima do Estado. Então eles estão compreendendo que há uma função revolucionária, portanto implicada na contenda. E que o contra-revolucionário era São Gregório VII, que saiu, aliás, brilhantemente vitorioso. Então, estamos dizendo que o auxiliar de São Gregório VII, auxiliar portanto o sucessor do São Pedro, que naquele momento, além do sucessor do São Pedro, ainda era um insígnio batalhador contra os comissionais, então esse auxiliar era Roberto II, conde de Islândia. Esse nome havia perseguido a Igreja. Fazendo partido pela Cruzada, tranchear suas faltas, decidiu-se esses combatentes por sua constância e cabedoria. Realizou poemas à plueza, tão notáveis, que os serracenos o tomavam por São Jorge, patrono da cavalaria que eles ouviam sempre invocado por inscrição. Isto é um negativo magnífico. Ele avança e os serracenos pensam que o próprio São Jorge avançam. Eu não conheço a religião para os magníficos do que eu. Voltando da Cruzada, o conde declarou-se campeão da liberdade da Igreja contra o Cismar. Em qualquer íntimo, o imperador foi santo. O Papa Pascoal se visitou o Roberto por São Pedro. Deí que fez o Senhor, diz o Pontífio, em carta ao nobre, de que, após a volta de Jerusalém da filha, marchares para o Celeste de Jerusalém pelas obras de uma verdadeira cavalaria. Você é próprio a um verdadeiro cavalheiro perseguir vigorosamente os inimigos da fé e de seu rei. Isto é uma vez um magnífico ensinamento que está dado assim. Como se é diferente da energia branca e da laranjada que nós vimos por toda parte. Isto é próprio do meu verdadeiro cavalheiro perseguir, perseguir vigorosamente os inimigos da fé e de seu rei. Quer dizer, o perseguidor dos inimigos da fé é o cavalheiro perfeito, é o varão perfeito, o filho perfeito da Igreja Católica. Essa é a linguagem de um Papa que quer, de fato, combater os inimigos da Igreja, que não tem medo deles e espera para os travos. Bem, depois, exortando o cunha a agir contra o clero e o sumungado de Igreja, com a mesma energia que usara com o clero de Cambré, mas, sobretudo, a perseguir por toda parte, com todas as forças, o sete do Jeré, o Pontícius concluia, não poderá oferecer a Deus um sacrifício mais agradável do que combater aqueles que herdem contra Deus. Que se força por arrebatar a coroa da Igreja, que herdem no gasto santo, o ídolo da simonia, que deveria ser visto, o Espírito da Igreja, pelos servidores de Deus, pelos santos apóstolos e pelos vigários. Nós vos ordenamos isto a todos vossos cavalheiros, para a remissão de vossos pecados e para que seja o que vocês entendem que esse trabalho entendiam por sacrifício de Jerusalém. A frase é lindíssima. Eu vou revê-la de novo, para comentar alguns aspectos dela. Não poderá oferecer a Deus um sacrifício mais agradável do que combater aqueles que servem contra Deus. Aí vocês estão vendo o que é a ideia do sacrifício e o que é que agrada a Deus. A frase do Papa Catatira, sacrifício mais agradável do que combater aqueles que servem contra Deus, não há. Deus não aceita militares que existem como mais agradável do que eles. E o que tem dúvidas que deduz, apostórios, que quando os atentos por dependência estão com militares, o modelo mais perfeito, mais acabado, mais descarado de atentos que têm aparecido ao longo dos séculos, que não pode haver coisa mais agradável a Deus do que combater aqueles que militares. É claro que se aplicaria também a outros atentos de nossa época. Mas, semventura, é um atentos por excelente. É um atentos materialista e comunista. E se, portanto, alguém está na dúvida de saber que ato agradável a Deus pode praticar, e qual seria o mais agradável a Deus, aí tem o Papa Pastoral Segundo e Perfeito, combate os atentos, combate os comunistas. Aquele que se ergue em contra de Deus. Quer dizer, um homem que tem pecados espiados, que tem perdão a Deus a pedir, é a coisa do que quer obter esse perdão, que combate o comunismo. E daí vem um ressaido de frustração e de energia branca que se tem quando a gente vê certos devulsionários, que recomendam coisas magníficas. Por exemplo, vê que pecou, vai então a pé a tal lugar assim. É ótimo ir a pé a tal lugar assim. Quando eu rezo e tal coisa esplêndilismo, mas por que que o devulsionário não coloca junto? Faça uma ação qualquer da intimidade com o ateísmo hoje, onde, durante todos os dias consecutivos, discuta que finge ateu. Se acabam de quero, quero perdão de seus pecados, só para mim. Procure que finge ateu. Mais ainda, nem é necessário nisso. Fale do conflito de pessoas que é confirmada como opção contra o ateísmo. Já vale. Arranca o terreno ou o ateísmo. Já é alguma coisa. Ou então, dê um denacido a favor daqueles que combatem o ateísmo. Ou então, elege aqueles a quem os atentos perseguem. Eu, agora, quando vinha para cá, vinha saindo de casa, passou um automóvel e dirigiu um fascista. Então, eu tive uma vaga impressão – não tenho razão – que havia várias pessoas no automóvel. Então, se uma pessoa, se tivesse em cargo protestar e quiser ser protesto, eles não são fascistas, se prova que tem que eles são fascistas, essa pessoa faria uma ação muito mais agradável a Deus do que uma oração mole. Uma oração bem feita lhes compete a Deus sondar até que ponto agrada a Ele mais uma coisa ou outra. Mas, ouvir diz o Papa é o seguinte, que, em todo caso, nenhuma é mais agradável do que essa. Deus ali, ali dentro, discutir e passar uma meia hora discutindo o que ele ficou ali dentro. É uma ação altamente agradável a Deus, combater os adversários de Deus. Isso nós devemos tomar também para nós. Nós devemos aceitar para nós e aceitar com garbo, com valentia. É combater, de centro aberto, os limites da Igreja. E os limites da Igreja, evidentemente, não são só os afeitos, mas todos aqueles que, de algum modo, se levantam contra a Igreja, sobrem tudo quando fazem a obra da Revolução, que é a obra anticatólica puramente. Portanto, combater a opinião revolucionária de um católico, ainda que não seja diretamente a opinião comunista, já é uma grande coisa, já é uma ação altamente agradável a Deus. Assim, devem ser dito os ensinamentos. Então, não poderá oferecer a Deus um seteito mais agradável do que combater aquele que perdeu contra Deus. Que força, por arrebatar a coroa da Igreja, que quer diminuir tanto o ídolo da simonia. O ídolo da simonia era o ídolo da venda de cargos de igreja. Está bem? É uma forma, é realmente um pecado muito ruim vender um cargos de igreja. Por exemplo, um bispo vender um cargo de párago. É um pecado, é um pecado grave. Mas ele nomear um padre comunista é uma coisa pior do que vender um cargo de párago, porque ele não é assim. Então, combater um bispo fazer, ou falar contra os maus bispos que combatem, que ficam homenobados com isso, é uma coisa excelente. Nós estamos vendo a vantagem de ações dessas para ele. Bem, então, combater o que vende o cargos sagrados, que deve ser expulso da Igreja pelos servidores de Deus, pelos apóstolos e pelos milhares. Quer dizer, essa gente deve ser expulso da Igreja. O progressista, que é católico velado, que ele é comunista velado, o terceiro aposta, etc. É expulso. Se não expulso, precisam ter vivido aquele ditado. Precisam perceber a sua influência eliminada, que tem que ver contralhado de frente. O mundo, sim, é engenho de falta de jeito que faça isso com coragem. É claro que as bênçãos de Deus virão em abundância para aqueles que o façam. Nós os ordenamos em igreja, a todos vós, cavalheiros, para a remissão de vossos pecados. É uma ordem magística constante dada ao Papa, pelo Papa, a todos os cavalheiros. Quer dizer, façam isso por fazer isso vós. Então, ele vem aparecer aqui uma noção interessante do cavaleiro. O cavaleiro não é apenas, de acordo com o estágio, aquele que luta civicamente contra o adversário da Igreja. Mas é aquele que empenha também seu prestígio, sua influência, sua inteligência, fazer os seus meios de ação civis e pacíficos para combater a favor da Igreja. A obra da Igreja militante, que não é sempre uma obra militar – é também, às vezes, uma obra militar, se usada para uma prova disso – mas que não é sempre uma obra militar, a obra da Igreja militante é colocada toda ela como obra da Papa Maria. O que nos mostra a nós como nós podemos e devemos sentir verdadeiros cavalheiros na nossa luta pela Igreja Católica e pela civilização cristã, na nossa luta contra a comunidade saudável. Então, nós vos desejamos isso a todos vós, cavalheiros, para a remissão de vossos pecados. Quer dizer, então, para obter o perdão da pena dos nossos pecados, é o que se deve fazer. E, para que chegueis com esse trabalho de princípio, eu já usarei a ideia. Para entrar no céu, recomendação, combater os soldados do inferno. O que é mais lógico disso? Aí a gente pode compreender, então, a fisionomia moral de Roberto de Flander. Então, os senhores imaginem um homem que o Espírito fez isso, que vai para as cruzadas para espiar esses pecados, porque ele tinha dado mal em algumas coisas. Ele vai para os cruzadas espiar os pecados e que luta com tanta fé, de tal maneira, por amor de Deus, não para aparecer, não para ser aplaudido, nem por um ódio pessoal contra aquele que está ferido, mas porque aqueles são inimigos de Deus. E ele é inimigo dos inimigos de Deus, inimigo dos inimigos de Nossa Senhora. Então, ele combate tão magnificamente, com tanta alma e, por isso, com tanta eficácia, com tanta força, que os malmetanos que vêem os católicos invocarem São Jorge e que, com certeza, viram figuras de São Jorge saltando sobre o dragão. Os malmetanos olham para ele e pensam que é o tal São Jorge do que eu queria falar. Aquela coisa mais bonita do que um epitape assim que foi tomado por São Jorge depois de um inimigo em Begueiras. Há um livro epitape de D. João Dau III. 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 D. sorta, inventou quem ele tem mais alunas para ele, não, mas isso de uma comparação, dos passos à anderenidade e... mais magnífica, eu tenho a impressão de que ilusão maior não há. Eu digo, mas não há coisa que não é mais bonita ser mandado por Deus? Eu digo, mas esse homem não é mandado por Deus? Esse homem cuja vocação é tal que ele, quando a realidade inteira, aparece em santo e fechou no céu, esse não é um homem mandado por Deus? Poucas coisas a mim me empolgariam tanto quanto que Deus nos oferece, nos oferece a felicidade da minha vida, de ver um verdadeiro homem paramontano lutar, de lutar tão magníficamente contra os adversários da Igreja, que eu pudesse dizer que parece tão dócil. Ou melhor, ou melhor, que eu pudesse dizer que pareceria tão dócil. Espeçamos a piedosa alma de Roberto de Flanders, a Pascual II, o incomparável São Gregório Sétimo, cujos tesos colamos em espírito, cada vez que mencionamos o nome dele, peçamos sobretudo a Nossa Senhora, a melhoria de todas as graças, que nos faça abrir, quanto antes, o Grand Retour esmagada com a marca de Satanás, de maneira que nós fechamos outros com o que iria, dentro desse mundo, tão cheio de com o que é com o que é com o que é com o que isso. A welche é com aquele literário que fez um glútengo, foi um mágico desse pecado em 하나 de partes. Obrigado.